Música Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 17 de fevereiro. O prazo para enviar sugestões e contribuições para a melhoria do Enem termina hoje. Vamos então saber os detalhes ao vivo com a repórter Mara Kenupi. Oi Mara, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a todos. É isso mesmo Renata, termina hoje o prazo para os interessados enviarem sugestões para a melhoria do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O prazo foi ampliado em uma semana pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Anísio Teixeira. A consulta foi aberta no dia 18 pela internet e terminaria na última sexta-feira, dia 10. Basicamente, são três perguntas a serem respondidas. Se o exame deve ser mantido em um ou dois dias, qual ou quais seriam esses dias e se a prova deve ser feita pelo computador. Bom, e falando em mudanças, ontem foi sancionada a lei que reformula o ensino médio no país. A cerimônia foi aqui no Palácio do Planalto. Vamos ver. Mais de um milhão de jovens de 17 anos que deveriam estar no terceiro ano do ensino médio estão hoje fora da escola. Ainda de acordo com o Ministério da Educação, outros 1 milhão e 700 mil jovens não estudam e nem trabalham. O resultado mais recente do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, também mostra a defasagem do ensino médio brasileiro. Para mudar esse cenário, os últimos três anos na escola foram reformulados. Entre as mudanças estão a carga horária, que passa de 800 para 1.400 horas. A ampliação será gradual, mas em cinco anos já deve oferecer mil horas aula a ano. A Base Nacional Comum Curricular, obrigatória a todas as escolas, deve ocupar até 60% da carga horária. O jovem poderá optar pela formação técnica profissional dentro da carga horária do ensino médio regular. Além da Base Nacional Comum Curricular, o novo ensino médio prevê a obrigatoriedade das disciplinas de língua portuguesa e de matemática ao longo dos três anos. Além disso, a língua inglesa passa a ser exigida a partir do sexto ano do ensino fundamental. As redes vão poder ainda oferecer no ensino médio outras línguas, com prioridade para o espanhol. Essa lei, ela é um convite à inovação na educação brasileira. Ela abre espaços para que a gente possa experimentar modelos diferenciados no sentido de tornar o ensino médio muito mais atrativo para o nosso estudante. Para que a gente possa reduzir as taxas de evasão, para que a gente possa reduzir ou eliminar as taxas de reprovação. As escolas vão ter cinco anos a partir de 2018 para se adaptarem às mudanças no ensino médio. Antes, é preciso definir a Base Nacional Comum Curricular, que define o conteúdo de aprendizado nas quatro áreas do conhecimento. Matemática, linguagens, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas. A expectativa do governo é que seja aprovada até o final deste ano. Durante a cerimônia de sanção do novo ensino médio, o ministro da Educação explicou que essas mudanças são discutidas há mais de 20 anos e que não podia mais esperar. Nós não podíamos, de forma alguma, estender e postergar por mais um, dois, três, cinco anos algo que já é praticamente consensual no meio educacional brasileiro. Para a necessidade de mudanças e as mudanças se deram a partir deste debate intenso, fazendo com que o protagonismo do jovem, a participação do jovem seja valorizada, numa sociedade dinâmica, onde o jovem cada vez mais tem influência na vida dos pais, das pessoas. Para Luciene Laurentino, nascida no Nordeste, investir em educação transformou sua realidade. O sucesso da minha vida hoje se dá por essa decisão de investir em educação e acreditar na juventude. Lá atrás, em Pernambuco, quando o ginásio pernambucano iniciou essa jornada, Mendonça, permita-me chamar Mendonça, com a iniciativa de começar as escolas integrais, de experimentar esse novo modelo de escola, Digo e sempre vou levar nas minhas falas que vocês deram a oportunidade de pessoas como eu, oriunda de zona rural, daquela típica família nordestina, a chegar onde cheguei, a realizar meu projeto de vida. O presidente Michel Temer recebeu alguns estudantes antes da cerimônia. Já em seu discurso, ele destacou que a ousadia é uma marca do governo e que busca com responsabilidade fazer as mudanças necessárias. Este momento é um momento, digamos, Mendonça, muito revelador do nosso governo, que é um governo de reforma e um governo, volto a dizer, de ousadias, mas ousadias responsáveis, ousadias necessárias para que o país possa crescer, para que o país possa prosperar. Educação é fundamental para o país e se é fundamental, nós não nos esquecemos dela. No próximo orçamento, o aumento foi de 10 bilhões de reais para a educação. A partir da semana que vem, o consumidor vai pagar mais barato para fazer ligações locais e interurbanas. E as operadoras terão de aumentar os investimentos nas redes para oferecer mais qualidade e garantir melhor atendimento aos consumidores. Receber ligações onde estiver e ainda contar com acesso à internet fez com que o celular tomasse o lugar do telefone fixo. Hoje, poucas pessoas dispõem de uma linha fixa em casa. Eu uso mais o celular. Por quê? Porque a facilidade de onde você está, onde você estiver, você pode usar, né, comunicar. Eu tenho telefone fixo, eu uso na minha sala telefone fixo, tem também na minha casa, mas o que mais usa, se você quiser saber, é o celular. É porque você anda para onde você precisar, de emergência você tem como usar, e o fixo só é um caso, mas... O telefone celular é mais prático, dá menos problema nas contas, com ligações interurbanas e tal, então ficou anti-econômico você tem. A partir do próximo dia 25, quem tem telefone fixo poderá pagar uma conta mais barata no final do mês. O preço das tarifas das ligações locais e interurbanas, de fixos para móveis, vão diminuir. Quando você faz uma ligação de um telefone fixo para um celular, a operadora paga pelo uso da rede móvel. Esse valor é repassado para o usuário. Agora, essa tarifa vai ficar mais barata e o consumidor vai pagar menos. Os valores das chamadas locais terão redução entre 16% e 19%. Já para as ligações interurbanas, a queda será entre 7% e 12%. Novas reduções deverão ocorrer até 2019, segundo a Anatel. O valor cobrado de uma operadora pelo uso da rede de outra, a chamada taxa de interconexão, já chegou a responder por 70% do custo de uma ligação. Hoje, esse percentual é de 28%. A agência está reduzindo as tarifas de interconexão, o que gera esse impacto nas tarifas para os usuários finais. impacta diretamente 25% de toda a base de telefonia fixa, que são aqueles usuários que têm o plano básico, mas potencialmente ela impacta em todos os usuários, porque o plano básico é o que nós chamamos de preço teto. Na medida em que esse preço vai caindo, o preço de todos os usuários que usam planos alternativos também vai caindo. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho